O público lá dentro estava fácil? Há já há 10 anos que o projeto Palhaços de Hôpital alivia as preocupações de quem espera por uma consulta ou recupera de uma cirurgia em hospitais de todo o país. Jorge Rosado e Marta Cruz são dois de cinco artistas de animação a tempo inteiro, com mais de 250 horas de formação por ano, com que o projeto conta para assegurar uma programação regular só com profissionais. Como é que é fazer rir num sítio associado à dor? Eu se calhar vou tirar para responder. É melhor, é melhor. Eu pessoalmente acho que a arte faz sentido sempre em todos os contextos. E mais nesses contextos complexos mais sentido faz, porque como vocês viram, as pessoas estão aqui desde o manhã com uma energia muito pesada e que não ajuda nada a recuperar e a ficarem mais rapidamente bem. E depois vemos que as pessoas, naquele momento que ali está, imediatamente ficam logo muito mais bem dispostas. E os próprios profissionais de saúde nos dizem que este impacto se espalha durante o dia e chegam, por exemplo, à consulta com o médico mais dispostos a ouvi-los e para encontrar uma esperança. Não sei se queres mais alguma coisa. Não, acho que é isso. As próprias pessoas que estão nas salas de espera, profissionais de saúde, dizem que as pessoas têm um discurso tendencialmente mais negativo e quando da nossa passagem ficam muito mais alegres e muito mais... querem cantar e falam sobre o que viram e pronto. E depois entram nos consultórios muito mais predispostos. E lá, aqui, a hidratação é o chá. Também os profissionais de saúde agradecem. Um estado de espírito mais animado também favorece as consultas e a recuperação dos pacientes. Num contexto onde há patologia muito pesada, insurgias pesadas e muita patologia oncológica, tudo o que sirva para animar e humanizar um pouco os serviços é sempre bem-vindo, divertindo um pouco os doentes no meio deste mal-estar, às vezes coincidente com os tratamentos cirúrgicos. Jorge e Marta transformam-se nos doutores risoto e limonete. Pá, pronto, diz que custaram-me 50 euros, mas pá, 200, vendo-te. E é desta forma que também se preparam para o peso emocional de lidar com histórias que podem ser trágicas. Às vezes são momentos que mexem muito connosco e nós depois partilhamos os dois as histórias. Também é o facto de trabalhamos em dupla ajuda, eu e a Marta falamos sobre isso e nós dois vamos atenuando um bocadinho essa dor. Marta? Sim, eu acho que também estamos protegidos pelo que é a nossa personagem, diria, esta divisão que fizemos agora do nariz para nós é muito real, portanto com o nariz é uma coisa e sem o nariz é outra. Então é quase um mini escudo e tirando as coisas tornam-se mais distintas, então é mais fácil digerir as situações. Tchau, Tânia. O projeto contempla pacientes de todas as idades, mas nasceu para animar. Quem mais tempo passa nos hospitais? A ideia surgiu como olharmos para o ambiente hospitalar e entender que a maioria das pessoas que estão nos hospitais, aqueles que mais sobrecarregam o Serviço Nacional de Saúde e que têm taxas de entrenamento mais prolongadas, são os sénios. Aqueles que já nos deram tanto e que estamos agora nós, enquanto sociedade, na altura de lhes retribuir a eles um bocadinho daquilo que nos deram. E portanto havia o sonho do Jorge de ser doutor Palhaço e a Palhaços do Hospital é uma pessoa pioneira na Europa ao levar a arte e o trabalho do doutor Palhaço para um público adulto e em particular sério. O projeto Palhaços do Hospital completa uma década de existência a 12 de fevereiro e vai celebrar com uma gala no Coliseu do Porto. Aplausos